Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nós hoje queremos dar início às conversões das atividades. Espero que vocês realmente possam acompanhar, corrigir todas direitinhas, tirar as dúvidas, porque esse momento de correção também é um momento de consideração que a gente está revisando o que foi estudado, o que foi discutido nas marcas. Tá certo? Então, vamos começar a corrigir a atividade. A questão 1, analise as fórmulas abaixo sobre a fiscalização da atividade mineradora no Brasil-Colônia. Nós vimos dois capítulos, esse que foi a mineração, a sociedade mineradora. E o outro capítulo, que foi o capítulo 4, que foi as relações inglesas. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos o quinto, a finita, sistema de captação e a decampa. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão relacionar e vão dar alternativa correta. No caso aqui, indica a alternativa que assinava corretamente, a correlação entre as duas colunas. A mais esquerda, que indica o número dos impostos, que dá direito, entregada para a direita, que define cada um desses impostos. No caso, quinto. Quinto é o quê? Quinto, no caso, fundo C. Por quê? Quinto é a caixa de 1% cobrada sobre o total do minerado, ou seja, do ouro, que era encontrado no quadro de armando de 20%. Por isso que eu ia chamar aqui, que era a quinta parte. De 100, então, o que por quê? 20%. Então, aqui, 1, C. A 2, finita. 2, nós vamos o quê? O que é a 2? A letra A, o que é A? Finta é a quantia anual fixa de cerca de 30 a 1. Então, 2, A. 3, sistema de captação. É o quê? O D, o quê? O sistema de captação é a cobrança que indica sobre cada um dos estratos que eram o proprietário do minerador. E o quadro, né? Que é o quê? Quadro, letra B. O que é o quaderno? O que é a decana? Cobrança dos impostos em atraso ou de um imposto para estrago de raio. Então, a letra C. A segunda questão. A exploração da atividade mineradora e sua fiscalização na região de Minas Gerais gerar algumas revoltas da população quanto a administração portuguesa. Quatro das alternativas abaixo indicam a revolta que não se refere à atividade mineradora. Então, para que não se refere? Revolta de limpa e sãs não é porque tem tudo a ver com a época da mineração que eu propondo das casas de condição. Revolta de limpa rica, que é praticamente a mesma coisa, né? Propondo da criação das casas de condição, aumenta os impostos, não é porque precisava o menos. A imputência inteira, que está tirantes, também propondo da terra, não tem tudo a ver com a mineração. Revolta de beca? Então, é essa aqui. Por que era onde tiver concorre? Foi no Mar Manhã, foi por conta de outros produtivos, e que relacionava basicamente em volta da questão de escravos, que o governo Brasil é mandando escravos para o Brasil. E queríamos, embora ela também tenha havido a mineração, porque na época as cerveiras ou em volta da, a discurso entre portugueses e político. Terceira questão. Terceira questão. Inclusive, o centro econômico do Brasil mudou do Nordeste para o Sudeste, inclusive a capital do Brasil mudou de Salvador para o Rio de Janeiro. Terceira questão. Isso induziu a uma maior urbanização. É claro, muitas pessoas saírem do campo em busca do sonho e enriquecimento de uma hora para a outra. Com ouro, a possibilidade de ascensão social. A primeira foi a criação dos centros urbanos e a outra foi a possibilidade de ascensão social. O que é isso? A ascensão social é crescimento. É mudar de vida, melhorar, enriquecer. A quinta questão. O ouro brasileiro deixou durados no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Olha que interessante. É doado para ler. Explique de que forma os fatos contidos na frase anterior estão relacionados historicamente. Primeiro, se vamos analisar que curados são esses. A gente vai comentar, não faz um comentário, não dá resposta, mas vou comentar direitinho para vocês compreenderem. Porque muitas vezes a resposta está implícita, certo? Ela não está explícita no texto, na frase. Ela não é implícita, ela está indo para as entranhas. Você tem que entender. Então, sendo dependendo dos produtos fabricados na Inglaterra, Portugal utilizou... É um livro. Portugal utilizou uma quantia significativa nos seus recursos, nós tensão de produtos de procedência da credência, ou seja, inglesa. Ao mesmo tempo, na medida em que gastou de forma peculiar, ou seja, de forma irresponsável, de forma, não gastou muitos recursos, ou seja, muito ouro brasileiro com bens superfílicos, assim deixou durados no Brasil. Eu falei de uma forma muito, muito, assim, muito resumida, mas vou explicar para vocês o que estão durados no Brasil, tempos em Portugal e fora da Inglaterra. Por que durados no Brasil? A forma que o ouro foi explorado no Brasil, pessoal, foi até predadora, ou seja, foi de uma forma que deixou realmente no contexto literal da palavra buraco mesmo, ou seja, destruiu, inclusive, boa parte do ambiente, o ambiente de forma precária, não sabia as técnicas de mirar a mineração e a ganância era muito grande para a instalação do ouro, então ele se extraiu de qualquer forma, sem nenhum conhecimento técnico, e deixou realmente no sentido literal buraco nesse sentido, e deixou também buraco na economia brasileira também, porque o ouro que foi encontrado no Brasil, estava ficando para o Brasil, ter se tornado, ter se tornado, inclusive, uma potência, se tivesse investido no Brasil, mas ele nem ficou no Brasil, a maior parte foi para Portugal, e de lá para a Inglaterra. E temos em Portugal por quê? Temos lá, porque boa parte do ouro que foi embora para o Brasil, que foi encontrado no Brasil e foi levado para Portugal, serviu para envelhecer os tempos, inclusive igrejas, todas que elas já faziam o ouro, com o ouro brasileiro. E outros serviam para a Inglaterra por quê? Para a Inglaterra, porque muitos tradutos até, às vezes, supérfluos, que os portugueses contratam na Inglaterra, pagaram o ouro brasileiro, e muito caro. Havia, sim, uma troca da Inglaterra e de Portugal, e isso é algo. A Inglaterra vendeu um produto barato, mas, por exemplo, ter sido num valor acima do preço, a questão super faturada mesmo, para poder ficar com o ouro brasileiro. Seja a questão, é repetida essa questão, pessoal, mas vamos só relembrar aqui. Podemos afirmar se o período da mileração do Brasil em quê? A mileração contribuiu para envelhecer as várias regiões do Brasil, e foi o fator de diferenciação da sociedade. A sétima. A sede insaciável do ouro estimulou a cansa deixar em suas terras, e a meterem-se em forcaminhos com as pernas, como são as minas, que dificultosamente poderá dar conta do número das pessoas que atualmente estão. Contudo, os que assistem nelas, nestes últimos anos, por um longo tempo, e as ocorreram todas, dizem que Marte e Trina Piauá se ocupam, umas em catar, e outras em mandar catar dos niveis do ouro, e outras em renunciar, vender e comprando, porque se admita não só para a vida, mas para o legado, mas pelos portos do mar. Documento do Brasil colonial, São Paulo, retrata como foi a corrida insaciada por ouro. A situação histórica descrita nesse enunciado, pessoal, ela retrata o quê? A corrida do ouro e as esperanças de enriquecimento fácil, mas deixou muitas almas de lado, por conta, justamente, da forma que foi explorada. As pessoas morreram. A oitava, SIT caracteriza duas outras atividades econômicas no Brasil colonial que não eram voltadas para o comércio externo. A agricultura subexistência, e o comércio que passa o meu viver, é para comer só e até para. Nona questão. A Nona queixa na Nona fala sobre o quê? O ciclo econômico da mineração no Brasil trouxe várias consequências e mudanças no contexto colonial. Sobre este ciclo, assinada a alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta, qual é? Letra E. As demais, todas estão corretas, em relação aos ciclos do ouro. A E, por que a ideia está errada? Na região da mineração, não havia opressão fiscal. Havia sim, havia muita opressão, inclusive, na aula da fauna do imposto, quando as pessoas não tinham os valores determinados, o químico ou a finta, eles eram, muitas vezes, até sofreram violência. Nem excessivo, controle excessivo foi quando dava. Havia controle grande sobre a mineração, tanto do ouro como da data do jamaça. A décima questão. As minas do Brasil se vão de dia em dia acabando, como mostra a experiência, muitas vezes, elas já não vão nem parar as despesas. Antigamente, tirava-se tanto, que só a capitania das minas, geralmente, pagava dos direitos, dos quintos, sem a roupa de ouro todos os anos. Veja só que a preguenciante está falando sobre a diminuição da quantidade de ouro, tirada das quintas. O ouro, pessoal, não vem o quê? Ele é renovado ou não? Ele não vem renovado, ele não se renova. Tudo que se tira, tira, tira um dia cada. Então, o que acontece? A ponte uma das causas, que eu dei o limite da produção ao rito, é uma região das minas, na época em que o feijo foi escrito. Uma é a retirada do ouro de forma exploratória e com o uso de técnicas percárias. Ou seja, explorou-se, então, não, tudo que acabou. A fórmula, entendeu? A fórmula foi explorada, de forma integrinha, deixou durar-se no Brasil, como a gente falou com as pessoas na frente anterior. A letra B, indique duas consequências econômicas da atividade mineradora para a colônia. Consequências econômicas. Elevação dos preços dos produtos e o desenvolvimento do comércio interno. Elevação de todos os preços, inclusive de um desprezo dos alimentos. Dessa primeira questão. Explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa no século XVII. Essa questão, eu acho que é um pouco vaga, porque assim, a Revolução Inglesa no século XVII, o que vai determinar que é o século XVII, porque o século XVIII não foi a Revolução Industrial. Mas essa revolução que está falando aí, que é o Luciano, que está falando justamente sobre a Revolução Puritana. O que foi que ele deu condição para ocorrer a Revolução Puritana? Foi o absolutismo, ou seja, o absolutismo monárquico instituído pela chegada da dinastia Stuart no poder. E o aumento, e o aumento, e o aumento, na cobrança de impostos. Isso fez com que a burguesia entrasse em choque com o governo e iniciasse a Revolução Puritana. Ou seja, aqui a resposta seria um pouco maior, mas dá para vocês entenderem que durante o governo de Elizabeth I, durante a época da burguesia, da época da maxia do louro, de falar do poder, a burguesia teve toda a condição de se desenvolver, de produzir, de libertar para isso. Houve crescimento da burguesia. Só que quando os machetes que morreram no poder, com o Jário I, ele adotou o absolutismo monárquico e passou a oprimir o parlamento, ou seja, sufocar a burguesia. E a burguesia não tinha possibilidade de crescimento com o absolutismo. Então, abriu um aumento muito grande de imposto também, que fez com que o parlamento juntamente com a gente, que era a nobreza rural, e também os homens, que eram os pequenos proprietários, se uniram e derrubar o reino. Iniciou a Revolução Britana e, consequentemente, chegou ao fim do reinado na época de Carlos I, que foi derrubado. Questão 12. O período entre 1640 e 1660 viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo poderia se desenvolver livremente. Com a autoruta, a gente está se referindo a quê? Então, ao fim da normalidade que é autista, porque quando o rei governava com o poder dos absolutos, ele não estava libertado para a burguesia crescer, tudo era concentrado nas mãos dele. O poder, como eu falei para vocês, o poder, quando é centralizado muito na mão de uma pessoa, se torna perigoso. Por isso que tem que agrotizar esse poder, por isso que tem que agrotizar esse respeito entre as instituições. Porque o poder só concentrado na mão de uma pessoa só se torna perigoso, uma absolutista. No geral da população, tinha como ditadura. Então, ao fim da normalidade são autistas com acrescentes governacentores do parlamento. Enfim, o parlamento desde que renacina. Por quê? Porque o rei, pessoal, não está falando da terra, é uma marquinha. Mas, por incrível que pareça, que na terra, é uma marquinha, mas é uma democracia, é uma democracia. Ou seja, é rei, é rainha, mas é rainha no governo. A rainha, ela é só, é uma peça fundamental, mas quem governa nem o primeiro-ministro foi pelo povo. Ela não, ela não, tomou a mesma decisão de ser um parlamento, ser um parlamento. deve acontecer. O que foram os artes de navegação? E qual a sua importância para o movimento econômico da Inglaterra? Gente, os artes de navegação, eles foram institutos, eu não coloquei aqui, mas vocês sabem, foi o grande governo de Oliver Troll, certo? Mas sabemos de quando o Carlos I perdeu primeiramente na dinastia de estúdia, entrou o Jaime I. Jaime I morreu, que era a minha ex-autista, e o lugar dele o filho dele ficou, Carlos I. Carlos I foi deputado pela Revolução Britana, quando o Carlos I foi derrubado, foi diagolado, quem assumiu o poder é o Oliver Troll. O Oliver Troll foi para fortalecer a economia inglesa e também para compartilhar a concorrência alandesa, e a igreja foi criado os artes de navegação, que foram leis, criados pela Inglaterra, no ano 1621, com o objetivo de traquecer a lanta. Ou seja, ele colocou lá que no dia a dia todo o mundo com os artes de navegação, todos os navios que transportassem ao mercado tem que ser ingleses ou com o poder inglesa. Eu não acredito, justamente, foi uma forma de encarecer a holanda e para padecer a economia inglesa. A décima quarta questão. A Revolução Gloriosa cegou o grupo com o início entre a burguesa e a burguesa proprietários de terras. Como falei, seu palanete, o palanete, como vocês sabem, são os deputados, é o pessoal que eleve, que hoje que a gente chama, quem faz parte do palanete atualmente? No nível municipal, é variador, no nível estadual são os deputados estaduais, no nível federal, em termos de estado federal e senador, certo? Então, o parlamento inteiro existe até hoje. Então, e criou condições favoráveis ao desenvolvimento econômico, em inglês, e à instalação do capitalismo. Aí, explica de que forma a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, contribui para fazer a Inglaterra uma das maiores hipotentes econômicas do Berlim. A Revolução Gloriosa consolidou o sistema de uma monarquia parlamentar, ao que eu disse anteriormente, vigente na Inglaterra nos dias atuais. Qual a diferença de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentar? No ar absolutista, o rei, ele quebra tudo, ele consenha todos os poderes na mão dele. Na monarquia parlamentar, o que acontece hoje, coisas bem na terra, na Noruega, na Suécia, na Marra, na Espanha, são monarquias, mas o rei, ele governa, mas o parlamento, ele não governa sozinho, certo? Questão 15. Explique em que, elegida, a Revolução Gloriosa transforma a posição política assumida pela monarquia britânica a partir da assinatura da Bill of Heidt. Que é a Bill of Heidt, é a lei, né, no qual o rei, ele tem que obedecer a uma constituição, é a Constituição no qual o poder do rei é limitado. Então, a Revolução Gloriosa colocou no poder o governo de Orangelo, né, mas este só poderia assumir o trono caso se nasse a Bill of Heidt, onde dizia que o rei se submeteria ao poder e governar junto ao parlamento, ou seja, ele não iria governar mais no parlamento de cabos autistas, ele teria que obedecer a Bill of Heidt e ainda governar juntamente com o parlamento. A questão de número do terceiro, décima sexta, explica o significado da Revolução Gloriosa. Foi através dessa revolução, ou seja, foi através da Revolução Gloriosa que o absolutismo monárquico chegou ao fim e foi traduzida a monarquia parlamentar, ou seja, a partir da Revolução Gloriosa deixou de existir absolutismo na Inglaterra. A décima sétima, destaca os fatores que contribuíram para o pioneirismo em inglês da Revolução Industrial, ou seja, porque a Inglaterra foi o primeiro país do mundo assim industrializado, para se fazer uma Revolução Industrial precisa de capital, precisa de dinheiro, precisa de condições trabalháveis da Inglaterra, e a Inglaterra tinha todas essas condições. Primeiro, tinha muita pouco de capital, primeiro fator. O segundo fator, política de encerramento, que vai ver a política no qual aceitou as terras comuns para poder expulsar os camponeses de suas terras e no lugar das terras, do local dos camponeses que viviam morado, eles passavam a criar ovelhas. Para quê? Para poder dar a ovelha, produzir lã e levar a lã para as fábricas de desfile. Utilização de energias naturais, que tinha muito carbono mineral lá e que era também, mão de óleo disponível e os novos eventos, as novas descobertas, as novas máquinas que surgiram. Então, esses são fatores que contribuíam para a inatécia do primeiro país do mundo a ser industrializado. A questão, vamos agora para a questão de número 18. Na Europa, até o século XVIII, o passado era um modelo para o presente e para o futuro. O velho representava a sabedoria, não apenas em termos de uma nova experiência, mas também da memória como eram as coisas, como eram feitas e portanto, de como deveriam ser feitas. Então, vamos para a pergunta para a gente não perder tempo. Entra A, segundo texto, como a revolução industrial transformou nossa atitude em relação ao passado? Olha só, antes do passado era visto como modelo, ao passo que os velhos querem o retrato fiel à sabedoria e da experiência. Após a revolução, de certo modo, a experiência já não tinha tanta importância quanto as tecnologias, quanto as máquinas. Então, houve essa mudança no pensamento das pessoas, na maneira de ver o passado, de ver o velho que foi visto uma grande diferença. Dando continuidade aqui, entra B, entra 18, de que maneira a revolução industrial do século 18 e 19 alterou o sistema de produção? Alterou o sistema a metalizar a produção, ou seja, a continuização da máquina alterou. Há 19 termos como é musicado, é um textinho, não é uma canção, a canção desse fenômeno dos quebradores de máquina, que é o movimento crudista, que agiram em muitas cidades e conheças nas primeiras décadas da ilustratação. Alguns historiadores os consideram rebeldes e gêneros, enquanto outros o bem com revolucionários conscientes. Justifica as interpretações a ser do movimento. Para alguns historiadores, em especial os autores marxistas, eles dizem que eles eram gêneros, eles estavam fazendo o movimento, mas eles não tinham sido um pato da frente da ideologia, eles fizeram simplesmente pela forma com que eles eram tratados, eles não tinham nenhuma organização. Não havia ninguém até auxiliando, eles faziam de forma autônoma mesmo, sem nenhuma baseada biologia e faziam de forma consciente. Havia já essa questão, pessoal, vai pedir o que? Explicar a relação existente entre esses três elementos que, de modo geral, caracterizaram o processo de desenvolvimento dessas áreas industriais. Quais foram esses? O crescimento urbano, que é acompanhado na Europa, observou que os primeiros elementos do nosso complexo urbano foram a fábrica, a estrada de ferro e o coxismo. Então, relacionados a esses três elementos, a fábrica, a traga um diópolis, a traga um diópolis, que formam os centros urbanos. Automaticamente, a traga um diópolis, o estado vai crescer. A estrada de ferro, como meio de transporte, levando a produção e trazendo madeira-prima. E o coxismo, a precariedade militar dos operários. Então, os dois se relacionam com que os dois, os três se relacionam com que todos os três se relacionam com a fábrica. Aqui nós finalizamos, pessoal, a nossa atividade, em relação às duas, tem a ver com o conteúdo que nós vimos em correr das aulas, em todas as lives. Eu acredito que o conteúdo tenha sido bastante explorado, mas chegou aqui nas últimas lives, já não fui os professores, vocês mesmos, já me decidiram que não precisavam mais, já quis explicar bastante. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar no grupo, no privado, em relação à atividade ou em relação a qualquer outra questão relacionada aos capítulos estudados. Certo? Então, boa tarde a todos e até a próxima aula.